Olá, caros espectadores! Sejam bem-vindos ao canal de notícias do Curitiba, onde trazemos as informações mais atualizadas sobre o clube. Hoje, trazemos uma notícia que está deixando os torcedores do coxa com uma grande interrogação em a permanência do técnico Antônio Carlos Zago. Vamos direto aos detalhes! O executivo de futebol do Curitiba, Arthur Moraes, trouxe incertezas em relação ao futuro de Zago após a derrota para o Grêmio no último domingo. Durante uma coletiva de imprensa, Moraes foi questionado sobre a possibilidade de uma mudança no comando técnico, e embora tenha desconversado. Não descartou tal cenário. Zago, por sua vez, mostrou preocupação com a situação atual, afirmando que a equipe está se esforçando ao máximo para tornar o Curitiba vitorioso. O próximo jogo contra o Goiás é visto como uma oportunidade crucial para alcançar um resultado positivo. Essa é a primeira vez que Zago não tem sua permanência garantida pelo clube, pois anteriormente todos destacavam a evolução da equipe e a confiança no trabalho do treinador. No entanto, durante a coletiva, Arthur Moraes fez duras críticas aos jogadores, assim como Zago, enfatizando a insatisfatória performance apresentada no segundo tempo da partida. Vale mencionar que, um dia antes do jogo, o CEO do Coxa, Carlos Amodeu, destacou a evolução do time e a organização tática. Mas, infelizmente, o retorno do intervalo foi uma grande decepção para todos os envolvidos. O dirigente Arthur Moraes expressou sua indignação e declarou que o comportamento demonstrado pela equipe é inadmissível. Ele ressaltou que o Coritiba precisa de um modelo de equipe e clube vencedor, não permita esse tipo de atitude, e afirmou que irão reverter essa situação. Moraes, recentemente confirmado como executivo de futebol, participado ativamente do dia-a-dia do time e é o representante direto da SAF nesse departamento. Ele acredita que, apesar da posição delicada na tabela, o Coritiba ainda tem condições de permanecer na primeira divisão. Segundo o dirigente, enquanto houver chances, eles lutarão para permanecer na elite do futebol brasileiro. Ele citou o exemplo do Fortaleza, que no ano passado terminou o primeiro turno na última posição e atualmente é um grande exemplo no país. E assim, caros espectadores, essa é a situação delicada enfrentada pelo Coritiba. O técnico Antônio Carlos Zago tendo sua permanência incerta e uma sequência de 18 jogos sem vitória, o próximo desafio contra o Goiás se torna ainda mais fundamental para a equipe buscar a reação. Continuaremos acompanhando de perto todos os desdobramentos dessa história, trazendo as últimas informações sobre o Coritiba.